Tem projeto novo no site, bolsa multiuso baby, você vai amar fazer. Com alça, o cursor pra cima. Ela é ótima pra você ir pra academia e aí você prende a alça nos aparelhos. É boa pra carrinho de bebê, que aí você prende a alça também na alça do carrinho. Muito boa! Legenda Adriana Zanotto